Aleluia O Deus rodeado de glória Eis adorado Vinte e quatro horas Os serão fins canta Santo, santo Incansavelmente Santo, santo E eu Um homem tão falho E te Em puros lábios O que o Deus Tão grande Assim Viu de importante Em mim Peça pra ele Então me toca Com essas brasas do altar E me transforma Vem me purificar Então me toca Com essas brasas do altar E me transforma E me transforma Vem me purificar Levante as mãos Eis-me aqui Estou disponível Então usa-me Me fiz exclusivo Só pra ti Sem mim Meu Deus Envia-me Oh, 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 oh E como dizer não Para o teu chamado Se me deixe o sal Para ser um adoro Pra tua glória Oh, oh, oh Somente pra tua glória Oh, 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 oh Alguém deseja Ele vai E me transforma Vem me purificar Então me toca Com essas brasas do altar E me transforma Vem me purificar E entra Oh, oh Estou disponível Então usa-me Peça, peça, peça Me fiz exclusivo Só pra ti Sem mim Meu Deus Envia-me Como eu poderia dizer não Como dizer não Para o teu chamado Se me deixe Me reveste Exigiu o sol Para ser um adoro Pra tua glória Pra tua glória Meu Deus Oh, oh Somente a tua glória Somente a tua glória A glória é tua Tua e demais te dei Toda essa luz É pra tua glória É pra tua glória É pra tua glória É pra tua glória Geração eleita É pra tua glória 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 Sacerdócio real Povo rasgou o signo de Deus Vai! Vai! Nossa santa, santa, santa Diga! Oh, amado Jesus! Oh, Espírito Santo, Jesus! Conta conosco, Jesus! Envia-me Eu estou aqui, eu estou aqui pra Ti Como dizem não Para o Teu chamado Se me deixe, estou Para ser usado pra Tua glória Somente pra Tua glória Somente pra Tua glória Levante suas mãos lá em cima e diga isso Vai! Vai! Somente pra Tua glória A glória é toda Tua e de mais ninguém De mais ninguém Hoje e para sempre eu dei Pelos séculos e séculos A glória é Tua, Tua Não importa Não importa O qual o nome eu sou A glória é Tua, a glória é Tua A glória é Tua, a glória é Tua É Tua, 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 Tua Somente pra Tua glória Somente pra Tua glória Somente pra Tua glória Oh, 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 oh Oh, 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 oh Muitas vezes planejei em abrir mão de tudo Na verdade eu até deixei as minhas redes para trás Mas não me conformei e decidi tentar um pouco mais Me responde aí Como alguém que já tentou Todas as possibilidades Ainda não desanimou E me deixa a fé no rio Isso é um mistério Que só o céu sabe responder Sabe o que é? É que há um renovo pra cada dia Uma misericórdia a cada mãe Que me encontra E me abraça O segredo de eu não parar É a Tua graça E é por isso Que eu ainda estou de pé Embora o meu exterior Esteja a se desgastar Em meu interior Estou sendo renovado Dia após dia Dia após dia Um dia após dia Há um renovo pra cada dia Uma misericórdia pra cada mãe Que me encontra Que me abraça O segredo de eu não parar É a Tua graça Levante as mãos e diga E é por isso E é por isso Que eu ainda estou de pé Embora o meu exterior Esteja a se desgastar Em meu interior Estou sendo renovado Dia após dia Dia após dia Eu sei que eu estou aqui Porque Ele me sustenta Porque Ele me sustenta Porque Ele me sustenta Vou caminhando Estou sendo abastecido Pelo Espírito Santo E mesmo chorando Vou caminhando Estou sendo abastecido Pelo Espírito Santo E mesmo chorando Eu vou caminhando Estou sendo abastecido Pelo Espírito Santo Eu vou caminhando Eu vou caminhando Ele me sustenta E é por isso Eu estou aqui Eu estou aqui Em meu interior Eu estou sendo renovado Dia após dia Dia após dia E é por isso Eu ainda estou em pé Embora o teu interior Esteja se desgasta Em meu interior Eu estou sendo renovado 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 Isso daqui é a resposta Para todas as vezes que você disse Senhor é a última vez que eu tento E quando menos esperou Já estava insistindo de novo Acreditando de novo Já aconteceu isso? Por que? Nem você sabe por que é que você não parou Já que tinha todos os motivos Aí Deus está falando É que o seu interior está sendo renovado Quando, Valesca? Quando? Dia após dia Dia após dia Dia após dia Hoje Ele te renova Amanhã Ele te renova Semana que vem Ele te renova Ano que vem Ele vai continuar te renovando Olhe para alguém que está do seu lado e diga Você não vai parar Não é porque você é bom o suficiente Diga, mas é porque Ele te renova Ele te renova E quando você pensar que está fraco O poder dEle Se aperfeiçoa na tua fraqueza Diga ao fraco Eu sou forte A Bíblia diz que Deus dá força ao cansado Não, não Você não entendeu Deus dá força ao cansado Deus dá força ao cansado Deus dá força ao cansado Eu não sei como é que você chegou aqui Mas o Deus que veio Hoje aqui Ele veio pra te renovar Ele está dizendo Deus dá força ao cansado Oh, receba vigor Receba uma enjação de olhos E é por isso Que eu ainda estou de ver Que moro no meu interior Está aí o segredo Em meu interior Eu estou sendo renovado Dia após dia Dia após dia E aí E aí Povo de terra Quem veio adorou Jesus aqui Tem dias que o dia acorda estranho E a angústia bate e não tem tamanho Dá vontade de chorar, acalma, insista Se anima, não me engana É desse jeito, não é, que acontece? Em dias de guerra, não mostra inimigo a tua fraqueza Mostra a ele quem está contigo na pele E a calma, insista Se anima, são dias Ah, eu queria que você levantasse a tua mão no terceiro andar, vai Mas eu kei, 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 kei Que teria dias Que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar Mas eu te dou uma notícia, quanto maior é, maior a vitória será Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando Eu tô guiando, tô te moldando, o resto é detalhe Levanta a tua voz, tá indo aos pouquinhos, mas você vai O que eu venci, não sei suas guerras pra ganhar, mas fique sabendo que durante esses dias, onde eu vou lutar Mas fique sabendo que durante esses dias, você pode confiar E vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda, pode ir que eu vou cuidar Alguém aí sente o cuidado desse Deus? Você sente o cuidado desse Deus? Diga! Mas eu pensei Na bandeira que na terra me parei Eu já sabia que deveria ter Que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar Mas eu te dou uma notícia, quanto maior é, maior a vitória será Mas eu te dou uma notícia, maior a vitória será Quem quer receber essa... Levanta a mão pra receber, pra receber Segura a tua mão lá em cima, que eu vou liberar, hein? Segura a mão lá em cima Quanto maior for essa guerra Segura a mão, segura a mão Maior a mão, segura a mão, segura a mão, segura a mão Vai! Vai! Eu tô guiando, tô te moldando, o vento é detalhe Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá O que é vencedor Vai! Vai! Você não vai? Sabe! Sou tão bumbo Você tá meio yardım Você vai te saudar Mas, sei que doonte Você tá meio gigante Que tem um depth De batalha, eu estou na retaguarda Pode ir Pode ir que eu vou cuidar Hoje é o dia Você vai ter que ser forte Muito mais que ontem Hoje está mais pesado E agora eu vou mais longe Talvez essa seja a guerra mais intensa Que você vai guerrear Hoje é o dia Não vai ter trégua alguma E nem exceção Nessa guerra não tem pausa na adoração Hoje a sua arma vai ser sua voz Então faz assim Fica pronto pra adorar Enquanto tu agora deixa eu agir Hoje vai ser diferente E quem vai na frente é o general aqui Eu quero ver quem vai ser forte o suficiente Pra lhe destruir Hoje tu não luta Hoje não tem armas Não Mas ninguém segura O poder de uma adoração Segue o roteiro Aí você canta hoje primeiro Depois o resto é comigo Faz assim meu filho Enquanto você vai adorando Eu vou guerreando Vai A estratégia não é sua Então levanta E vai Já preparei capacita e não tenhas medo Não Nessa guerra amor Você só tem que adorar Você só tem que adorar Não questione Obedeça E vai Não há quem possa resistir O som de um adorador Não tem gigante Que empeço agir do teu Senhor Viverás o extraordinário Que eu preparei Aí você até já filho Já te dei Então faz assim Fica pronto pra adorar Enquanto tu adora Deixa eu agir Hoje vai ser diferente E quem vai na frente é o general aqui Eu quero ver quem vai ser forte o suficiente Pra lhe destruir Hoje não luta Hoje não tem armas não Mas ninguém segura O poder de uma adoração Segue o roteiro Aí você canta hoje primeiro Depois o resto é comigo Faz assim meu filho Enquanto você vai adorando Eu vou guerreando Então vai A estratégia não é sua Então levanta e vai Já preparei capacidade Não tenhas medo Não Nessa guerra você só tem que adorar Não questione Obedeça e vai Não há Não há quem possa resistir O som de uma dor Amor Não tem gigante que em verso Agir do teu Senhor Viverás o extraordinário Que eu preparei A estratégia filha Eu já te dei Eu já te dei Eu já te entreguei A estratégia é adorar Mesmo ferido tem que adorar E quando você pensar que é seu último suspiro Eu sopro vida, te levanto, oh meu filho A estratégia é adorar Mesmo ferido tem que adorar E quando você pensar que é seu último suspiro Eu sopro vida, te levanto, oh meu filho A estratégia não é sua, então levanta e vai Já preparei capacidade, não tenhas medo, não Nessa guerra você sobe e quer adorar Não questione, obedeça e vai Não há quem possa resistir um sonho adorador Não tem gigante que em pé saiba o teu Senhor Viverás o extraordinário que eu preparei A essa beija, filha, eu já te dei Já te entreguei Somente vai Somente vai Eu tenho um pai Muitos me conhecem pelo nome Outros me conhecem só Te ouvir falar Alguns são de perto, outros de longe Com licença eu vou Me apresentar Sabe quem eu sou Sabe quem eu sou Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente O pai que sempre sabe te aconselhar Mas conhecendo como Yeshua O pão da vida, Jeová O pão da vida, Jeová Eu sou a luz do fim do túnel A força quando a sua acabar E se precisar É só a chama Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só a chama Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Sabe quem eu sou Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente O pai que sempre sabe te aconselhar Mas conhecendo como Yeshua O pão da vida, Jeová Eu sou a luz do fim do túnel A força quando a sua acabar E se precisar É só a chama Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só a chama Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade Estar contigo a cada dia Na angústia, na alegria Na felicidade Ou na dificuldade Ou na dificuldade Não quero algo de momento Eu quero relacion Com profundidade Na intimidade E se precisar É só a chama Não preciso de formalidade Diga Eu quero intimidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai Eu quero intimidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai Eu sou teu pai É só Vai, 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 vai Eu sou Levante a voz, levante a voz Diga, eu sou teu pai Eu sou teu pai É só Eu sei, levante a voz e diga Eu sou teu pai É só Eu sou E não preciso De formalidade Eu quero intimidade Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade Quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que eu Nunca ouve Nunca ouve Não haverá Medo vem a todo instante Pra querer minha fé roubar Dizendo Você já tentou demais Agora pare de sonhar Então fui ler os meus projetos E comecei a ler os meus projetos E comecei a analisar É distante da minha realidade Preciso Preciso rabiscar Preciso rabiscar Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? E ele me disse assim Eu não te trouxe até aqui para morrer Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você E o meu caminho é maior E o meu caminho é maior que o seu Então levante a cabeça E vou te aproximar Não risque nada do papel Porque eu sou fiel pra realizar Quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque é mais fiel que ele Nunca ouve e não haverá O homem te prometeu E depois se arrependeu Mas fiel é Deus Fiel é Deus Disse que iria te ajudar E depois foi embora Mas fiel é Deus Fiel é Deus Que não falha Que não tarda Mas sempre chega Mas sempre chega Na hora exata Ele não mente Não se arrepende Pois ele e ela Por sua palavra Já prepara o coração Pra ver Deus completar Essa lenda outra Que ele começou Quem começou na sua vida E você vai cantar Quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Sua palavra Sua palavra não vai passar Sua palavra não vai passar Porque é mais fiel que ele Nunca ouve e não haverá Quem começou a falar Quem começou a boa obra Quem começou a boa obra É fiel pra terminar No Seu tempo e na Sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que Ele Nunca ouve não haverá Mais fiel que o meu Deus Nunca ouve E jamais haverá Eu não vou sair daqui Encontrei o meu lugar Eu desejo é Te servir Todos os dias da vida Faz em mim o Teu altar Nada é mais importante Não há nada aqui Eu queira mais Traz o céu Se não quiser faz a terra subir Com Tua glória envolve-me Peça pra Ele, vai Sopra o Teu vento aqui Toma todo esse lugar Santo Espírito de Deus Vem com fogo batizar Inflamar Esse lugar Esse lugar É para nós E clamar Oh 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 Jesus Oh 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 Peça pra Ele Peça pra Ele Envolve-me 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 Esfila Amor Esfila Esfila Sopra Sopra o Teu vento aqui Toma todo esse lugar Santo Espírito de Deus Vem com o fogo batizar Vem com o fogo batizar Destino, peça com sua alma Inflama a minha alma Com tua chama Vem derrubar Pouco no altar Não se apagará Inflama a minha alma Com tua chama Vem derrubar Pouco no altar Não se apagará Diga! Sopra o teu vento aqui Toma todo esse lugar Santo Espírito de Deus Vem com o fogo batizar Inflama Espírito Sopra, sopra Sopra o teu vento aqui Toma todo esse lugar Vem! 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 Inflama! Vem! 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 Todo esse ilusão E vem inflama 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 E vem inflama Todo esse ilusão E vem inflama Todo esse lugar Aleluia Glória a Deus Quantos ainda esperam por esse grande dia? Eu abro mão dos meus maiores sonhos O meu desejo é te ver com os anjos Sei que existe esse lugar Que o dinheiro não pode comprar Ruas de ouro Por onde eu vou andar A sua glória Não dá pra comparar E a igreja Ao rei vai celebrar Que está tão perto Esse dia Vou poder te abraçar Ah O encontro do noivo Com a igreja Será Tão lindo Aleluia Aleluia E ali nós o adoraremos Será Tão lindo Aleluia 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 O encontro do noivo com a igreja será tão lindo, aleluia E ali nós o adoraremos, será tão lindo, aleluia O encontro do noivo com a igreja será tão lindo, aleluia E ali nós o adoraremos, será tão lindo, aleluia Aleluia, aleluia A Bíblia diz que o espírito e a noiva dizem vem, o espírito e a noiva dizem vem É o momento mais aguardado pela igreja Só que enquanto ele não vem, nós queremos um verdadeiro avivamento Eu faço parte dessa geração, se você faz parte, levante a mão e diga Somos a geração que espera a sua volta rei da glória Somos a geração que busca a sua face e te adora Somos a geração do arrebatamento Enquanto esse dia não chega, traz o avivamento E traz o avivamento E traz o avivamento O amor Levante a mão, levante a mão e diga O encontro do noivo com a igreja será tão lindo, aleluia E ali nós o adoraremos, será tão lindo, aleluia O encontro do noivo com a igreja será tão lindo, aleluia É só quem vai E ali nós o adoraremos, será tão lindo, aleluia O encontro do noivo com a igreja será tão lindo, aleluia E ali nós o adoraremos, será tão lindo, aleluia Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez O encontro do noivo com a igreja será tão lindo, aleluia E ali nós o adoraremos, será tão lindo, aleluia E ali nós o adoraremos, será tão lindo, aleluia E ali nós o adoraremos, será tão lindo, aleluia Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Eu vou, quem vai, quem vai, quem vai Quem vai, quem vai Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou O encontro do noivo com a igreja será tão lindo, aleluia E ali nós o adoraremos, será tão lindo, aleluia Amo E ali nós o adoraremos, será tão lindo, aleluia E ali nós o adoraremos, será tão lindo, aleluia E aqui nós o adoraremos, será tão lindo, aleluia Obrigado. Tem dias que o dia acorda estranho e Angústia bate e não tem tamanho Da vontade de chorar Acalma, insista, se anima São dias pra lutar Em dias de guerra não mostra inimigo a tua fraqueza Mostre a ele que está contigo na peleja Acalma, insista, se anima São dias pra lutar Mas eu vencei A matéria-prima que eu te formei Eu já sabia que teria dias Que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar Mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra, maior a vitória será Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe Eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que é o vencedor Sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo que durante esses dias Contigo eu vou lutar Mas fique sabendo que durante esses dias Você pode confiar Vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Mas eu vencei A matéria-prima que eu te formei Eu já sabia que teria dias Que isso tudo ia pesar e a pressão ia aumentar Mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra, maior a vitória será Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe Eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que é o vencedor Sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo que durante esses dias Contigo eu vou lutar Mas fique sabendo que durante esses dias Você pode confiar Vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe Eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que é o vencedor Sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo que durante esses dias Contigo eu vou lutar Mas fique sabendo que durante esses dias Você pode confiar E vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir Pode ir que eu vou cuidar 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 Sabe por que, mesmo sem forças, você ainda lutou? Sabe por que, mesmo chorando, o sorriso estampou? Sabe por que, te machucaram, mas você perdoou? Sabe por que, quis tudo abandonar, mas não abandonou? É que eu te sustento, eu não te deixo, eu te convenço Pra você não se perder, e quando você chora Vou recolhendo, todas as lágrimas Pra interceder ao Pai por você Eu intercedo o filho por você E pode acontecer de tudo dar errado Alguém que você tanto ama ter te abandonado E o coração quebrado, o choro entalado Querendo desabafo E é bem nessa hora que incontrolavelmente vai querer chorar Mas vai se lembrar Que ainda existe alguém que pode te escutar E eu vou estar lá Te consolando, te convidando para o encontro Enxugando os prantos Filho, entenda Quem está falando é o Espírito Santo Estou te consolando Te convidando para o encontro Enxugando o tanto brando Filho, entenda Quem está falando aqui É o Espírito Santo Eu te sustento Eu te sustento Eu não te deixo Eu te convenço Pra você não se perder E quando você chora Estou recolhendo Todas as suas lágrimas Pra interceder Ao Pai por você Eu me deixo Estou recolhendo Por você Glória a Jesus Sabe de uma coisa? O Espírito Santo nunca vai nos deixar Isso aqui é uma prova disso Ele está aqui agora por causa de mim E por causa de você E quando nós vamos nos buscar É Ele que vai nos levar É o Espírito Santo É o Espírito Santo Melhor amigo Espírito Santo Traz avivamento Espírito Santo Envolve o Seu povo Espírito Santo Batizando com fogo Espírito Santo É o melhor amigo Espírito Santo Traz avivamento Espírito Santo Envolve o Seu povo Espírito Santo Quem quer ser batizando com fogo aqui? É o melhor amigo Espírito Santo Traz avivamento Espírito Santo Envolve o Seu povo Espírito Santo Batizando com fogo Espírito Santo Escuta Eu Te sustento Eu Te sustento Eu não Te deixo Eu Te convenço Pra você não se perder E quando você está Recolhendo Todas as mães Pra interceder Ao pão Ele está recolhendo lágrimas aqui agora Ele está recolhendo lágrimas Intercedendo ao Pai Quem pode dizer obrigado Espírito Santo de Deus Obrigada Por enxugar As nossas lágrimas Por interceder Eu sei que foi a Tua mão A Tua mão que nos trouxe aqui Obrigada Obrigada Espírito Santo